RKA4JL Vamos falar sobre o efeito Venturi. Ele tem que acontecer com água ou outro fluido passando por um tubo, como este aqui, por exemplo. Vamos supor que a água está fluindo por aqui. E quando ela encontra uma constrição, o que vai acontecer aqui? A água vai continuar fluindo por aqui, mas ela vai fluir mais rapidamente do que como ela vinha antes fluindo. Para entender por quê, vamos analisar o seguinte. Vamos tomar, por exemplo, esta seção transversal aqui do tubo e vamos considerar todo o volume de água que está aqui nesta região do tubo. Todo esse volume de água vai passar por esta parte do tubo, digamos, em 1 segundo. Então, a porção de água que estava entrando nesta seção transversal vai sair por esta, gastando 1 segundo para atravessar. Existe uma lei da física que explica que a mesma massa de fluido que passou aqui nesta seção transversal no intervalo de tempo deve passar esta outra seção transversal no mesmo intervalo de tempo. Isso é razoável porque, se não fosse assim, para onde iria parte da massa? Somente se o tubo se quebrasse e a massa pudesse escapar. Para garantir que a mesma massa de água que passou por esta seção transversal passe por esta seção transversal menor no mesmo intervalo de tempo, é necessário que a velocidade da água aqui na constrição, no estrangulamento, seja maior. Então, em suma, todo esse volume que passou aqui em 1 segundo vai passar aqui em, por exemplo, 1 quarto de 1 segundo e menos tempo, para garantir que a massa de água que passa pela seção transversal maior seja igual à que passa pela seção transversal menor no mesmo intervalo de tempo. Em outras palavras, a razão entre o volume e o tempo em um certo ponto do tubo tem que ser igual à razão entre o volume e o tempo em um outro ponto do tubo, aqui, por exemplo, antes da constrição e aqui na constrição. Ou seja, a taxa do fluxo de volume em uma região do tubo tem que ser igual à taxa do fluxo de volume em outra região do tubo, porque toda essa água tem que ir para algum lugar, ela não pode simplesmente desaparecer, e também porque a água é incompressível, a densidade dela não muda. Tudo isso significa, então, que a velocidade da água é maior, ela vai mais rapidamente na região do estrangulamento. E por que nós nos importamos com o fato de que aqui ela tem maior velocidade? Porque maior velocidade significa menor pressão, e isso tem consequências importantes. Mas, primeiro, vamos relembrar por que maior velocidade do fluido significa menor pressão. Quem nos ajuda a justificar esse fato é a equação de Bernoulli. Vamos relembrá-la. A equação de Bernoulli diz P₁, pressão no ponto 1, mais ρ, que é a densidade GH, 1, mais 1 meio ρv₁ ao quadrado, é igual a P₂ mais ρgh₂ mais 1 meio ρv₂ ao quadrado. Então, esse primeiro membro da igualdade se refere ao ponto 1, o segundo membro da igualdade refere-se ao ponto 2. Vamos estudar agora um pouquinho mais aqui. Primeiro, vamos considerar que o ponto 1 e o ponto 2 estão à mesma altura. esta parte da equação que envolve o H₁ e esta que envolve o H₂, como H₁ e H₂ são iguais, vamos considerar, elas se cancelam. Bem, nós temos uma certa pressão P₁ aqui e aqui, no ponto 1, o fluido tem uma certa velocidade V₁ e aqui existe uma certa pressão P₂ e o fluxo tem uma velocidade V₂. Nós já sabemos que V₂ é maior do que V₁, todo este membro é igual a todo este membro. Se o V₂ aumenta em relação ao V₁, para que toda esta soma permaneça igual à soma anterior, o P₂ deve diminuir. Ou seja, onde a velocidade do fluido é maior, a pressão dele é menor. Esta ideia é o que chamamos de princípio de Bernoulli. O princípio de Bernoulli diz que, nestas condições, quando a velocidade do fluido aumenta, a pressão diminui. Isso parece que vai um pouco contra a ideia intuitiva que nós normalmente temos, em que quanto mais rápido, quanto maior a velocidade do fluido, maior pressão vamos ter. E este princípio de Bernoulli explica o efeito Venturi, que basicamente reforça que, havendo um estrangulamento na região do estrangulamento, para este fluido em fluxo aqui, a pressão vai ser menor. Basicamente, é isso que nos traz o efeito Venturi. Mas já que estamos falando de pressão e velocidade de fluidos e princípio de Bernoulli, temos que pensar em uma outra situação. Imagine aqui uma parede, simplesmente, e há fluido indo em direção a ela. Por exemplo, o ar. Evidentemente, se o fluido vem assim na direção da parede, ela não pode atravessar a parede. E, naturalmente, o fluido tem que ir para algum lugar. Por exemplo, digamos que aqui ele vai ir para cima, algo assim. Aqui também, algo assim. Aqui, nós vamos ter indo para baixo, por exemplo, assim. Aqui, algo do mesmo esquema, por exemplo, assim. Mas esta linha aqui mostra o fluido vindo e ficando preso aqui na parede. Ou seja, aqui ele fica sem movimento. Vamos olhar um pouco para a equação de Bernoulli e ver o que é que nós temos em relação a isso. Vou tomar dois pontos, digamos que aqui seja o ponto 1, e aqui, justamente, onde há o fluido preso, ponto 2. Aqui está a equação de Bernoulli. Considerando que o ponto 1 e o ponto 2 estão à mesma altura em relação ao referencial, então, esta parcela anula esta. Temos o fato de que v₂, a velocidade do fluido no ponto 2, é zero, porque ele está preso, ele não está se movendo. Então, aqui a velocidade é zero. E essa parcela também vai ser anulada. O que nos sobra aqui é o fato de que a pressão p₂, que normalmente é chamada de pressão de estagnação, é igual a p₁ mais 1 meio ρv₁². Essa pressão é também chamada de pressão de estagnação. E, mais uma vez, a pergunta é por que nós nos importamos com isso? Quem é que fica jogando o ar contra uma parede? Essa é uma ideia extremamente importante e aparece no que chamamos de tubo de Pitot. O tubo de Pitot é muito utilizado para medir a velocidade de um fluido ou para medir a velocidade com que o móvel se desloca em um fluido. Por exemplo, para medir a velocidade de um avião no ar. Vamos, inclusive, tomar como exemplo o fato de que você possa estar viajando em um avião. E o fluido, que no caso é o ar, vai de encontro com este instrumento, para medir o ar. Esta parte aberta do tubo naturalmente vai permitir a entrada de ar, mas, entretanto, ela é bloqueada aqui no final. Ou seja, vai haver ar até aqui, só que o ar que entra não tem como sair, não pode estabelecer um fluxo. Em outras palavras, ele está estagnado. O fluido entra aqui, mas não tem por onde sair. Então, ele não se move. Acima há uma outra câmara e este orifício fica em uma direção perpendicular ao fluxo do fluido, do ar, no caso do avião. O fato é que esta ideia nos permite saber a diferença entre a pressão aqui e a pressão aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma membrana separando as duas câmaras, aqui eu tenho um ponto com uma pressão um pouco maior do que aqui. Então, se houvesse uma membrana aqui, ela seria levemente empurrada para a direita. Esta membrana, então, indicaria a diferença de pressão entre estes dois pontos. Este ponto aqui estaria medindo a pressão daqui e este outro ponto aqui estaria medindo a pressão aqui. Então, matematicamente, qual é a relação que existe ali? Nós sabemos que aqui nós temos a pressão de estagnação, porque não há movimento do ar, a velocidade aqui é zero. Vamos considerar que a diferença de altura entre este ponto e este é bem pequena. este é um dispositivo bem pequeno, considerando que estamos medindo. Então, aqui podemos escrever a equação para a pressão de estagnação. PS igual ao P₁ mais 1 meio de ρV₁². Resolvendo esta equação para V₁, ou seja, isolando V₁, ficaríamos com V₁ igual a... PS, é a pressão de estagnação, menos o P₁, tudo isso multiplicado por 2, dividido pela densidade ρ do ar, e ainda extraindo a raiz quadrada. Resumindo tudo isso, então, este dispositivo nos permite calcular a diferença de pressão entre estes dois pontos, que é justamente o que temos aqui. E sabendo qual é a densidade do ar, nós podemos calcular o V₁, que é a velocidade do fluido onde o dispositivo está inserido. Então, você pode desta forma, por exemplo, calcular a velocidade de um avião no ar. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!